Música Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, está promovendo o sétimo festival da sardinha e frutos do mar do município, na cidade da região dos lagos do Rio. O evento ocorre no campo da Sociedade Esportiva de Búzios, a CEP, no centro da cidade. O festival teve início durante a sexta-feira e segue até o domingo. Durante os três dias, os apreciadores da boa gastronomia poderão se deliciar com os kituts preparados pelas mãos de nativos buzianos, com direito a espaço kit para a criançada. Combinamos, eu sou argentino, aí combinamos os pratos brasileiros com o argentino. E o que vocês trouxeram nesse prato? Uma mistura de Brasil com a Argentina. Conta um pouquinho pra gente da culinária, essas duas misturas de tempero, Brasil e Argentina. Então, ela faz a sardinha na conserva e eu, no prato da sardinha, eu botei a berenjela no escabecho. Aí fizemos a mistura dos dois. E depois eu fiz a empanada de sardinha e de camarão. Aí foi a combinação. O Festival da Sardinha e Frutos do Mar, este ano, contará com a presença de 60 pratos diferenciados, tendo um custo médio de 30 reais, a base de sardinha e outras metades de frutos do mar. Na realidade, sou uma das pioneiras no Festival da Sardinha, com o quibe de sardinha, que é recorde de venda. Graças a Deus. Hoje estou inovando com o ceviche de carne branca. Maravilhoso também. Outra vez participando do Festival da Sardinha, a gente aqui está preparando uma feijoada de frutos do mar, que leva polvo, mexilhão, lula, camarão, arroz, farofa de sardinha e um molho à base de laranja e cebola roxa. E também temos a sardella italiana, que é uma pasta de sardinha italiana, que acompanha uma polenta mole, torradinha e cheiro verde. Além dos deliciosos pratos da culinária local, vários shows estão sendo realizados durante esses três dias de festival. Entre eles, a banda de rock'n'roll detonaldas. Nos intervalos dos shows, a galera contará com a animação do DJ blindado. Secretaria, para que nós possamos dar um gramô e ampliar esse evento. Aí nós criamos, junto em parceria com a SEB, o projeto que é Festival da Sardinha e Fruto do Mar, porque atende a toda a gastronomia buziana, gastronomia das caiçaras, das barisqueiras e dos pescadores. Olha, ontem, com aquele tempo ruim, se trabalhou muito bem. Hoje, pela expectativa, você está vendo aí, creio que vai ser maravilhoso. E amanhã é um fechamento com chave de ouro. E para finalizar o sétimo dia do Festival de Sardinha e Frutos do Mar de Búzios, quem faz a festa é a famosa banda detonaldas com o seu irreverente som de rock'n'roll. A banda já abriu shows de diversas bandas internacionais e também já se apresentou nos festivais Rock'n'Rio, de 2011 a 2019, e Lollapalooza, em 2022. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Pesca, Agricultura e Esporte Náutico. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos. Música 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 Música